Filha, forte abraço pra geral, tô aqui pra passar um recado pra vocês, certo? Pra geral que acompanha a nós na rede social aí, em ambas as redes sociais Tô aqui pra dar um salve justamente com o meu truta, certo? A partir desta data, eu não vou cantar mais funk, certo? Eu vou sair do funk, eu vou me desencorrar um pouco do funk Porque quem sabe aí o tempo aí, já quem me acompanha sabe que eu tô indo pra igreja Eu vou tentar ir pra igreja e eu tô buscando um bagulho a mais que Deus E eu tenho um chamado na igreja, certo? Um chamado no Evangelho Só que eu quero deixar um forte abraço, agradecer a todo mundo que até hoje aí, certo? Acompanhou nossos trampos, nossos fãs, a todo mundo desse Brasil inteiro E aí por todos os lugares pra onde passamos Quero agradecer que eu vou falar que é por um motivo desse Então, agradeço meu amor de Deus, eu tenho um chamado e eu não posso deixar de cumprir o que Deus tá mandando na minha vida, certo? Eu quero avisar pra todos vocês que independente do que eu vou parar, o salve já vai continuar, certo? E o salve vai continuar aí na batalha, na luta, no funk E a mesma atenção que vocês davam pra nós dois, eu peço a vocês que dêem para o salmão Deixar pra mim bem claro aqui que não vou separar por causa de briga, por causa de desentendimento, confusão Foi uma decisão tomada E o que acontece, certo? É isso que eu quero deixar pra vocês aqui Continuem fechando com o salmão Ele vai continuar aí na linhagem, agora numa carreira solo, certo? Foi uma decisão muito difícil, mas eu tive que tomar porque não é da minha oçada, Deus fala com ele E eu tenho que partir nessa, certo? Amém, né? Obrigado a todos vocês Eu quero deixar bem claro aqui, muito, muito obrigado, nunca na nossa vida Nenhum de nós teve vontade de se cair na solo, tá ligado? Certo Certo, de fato, nem eu tô falando o motivo do parça, mano, é um motivo mais do que justo Só que eu quero deixar bem claro que eu vou continuar, porque eu amo funk Mas que eu não tô contente, o que eu queria era estar com o parça Só que nem eu tô falando o motivo é mais do que justo, mano Porque a chama não gosta, tá ligado? Tava deixando um forte abraço pra todos Muito obrigado, de verdade, todo mundo aí que já acordou com nós O que puder fazer comigo, vamos aí, ó, aqui, eu vou continuar na caminhada Tentando nossas músicas onde quer que eu vá Tá hora? Pode abraçar a mão de novo